Sambuque e a Selva é uma banda que mostra a partir de múltiplas influências da música brasileira mundial e das 10 pessoas que aqui compõem o nosso grupo mostrar para as pessoas que o amor é importante que a gente tem uma mensagem de otimismo para a vida e de que a música salva sempre e o respeito deve permanecer Bem-vindos Cantando! 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 Música Música